Aceitar 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 Cidadão 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 Tarefa 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 Antigo 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 Tarefa Tarefa Culpa 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 Solta 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 Grau 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 Diabo Diabo Incentivar 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 Cidadão Tarefa Tarefa Antigo Antigo Igual Igual Culpa Culpa Solta Solta Grau Grau Viabo Viabo Incentivar 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 Relação 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 Clima Arrepender 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 Divicaz 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 Violento 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 Curioso 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 Dividir 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 Pressione 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 Brilho 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 Seu 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 Relação 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 Clima 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 Dividir Dedicar Dividir 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 Brilho Seu Seu Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Costumeiro 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Vergonha Circa Enquanto Pulmão Pumão Dificilmente 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 Deserto 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 Advertir 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 Em voz alta Em voz alta Costumeiro Costumeiro Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Vergonha Vergonha Cerca Cerca Enquanto Enquanto Pulmão 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 Advertir Advertir Pressa Pressa Truque 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 Perder-se 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 Tentativa Tentativa Retorna 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 Surpresa 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 Tener 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 Tenir Soma 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 Física 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 Mobília Mobília Pressa Pressa Truque Truque Perder-se Perder-se Tentativa Tentativa Retorna Retorna Surpresa 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 Tenir Tenir Soma 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 Física 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 Abençoe 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 Multiplicar 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 Produzir 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 Conjunto 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 Algodão 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 Educar 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 A figura A figura A figura A figura A figura Estranho 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 Montante 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 Abençoe Abençoe Multiplicar 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 Produzir Produzir Conjunto Convention Conjunto 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 O Conjunto Conjunto Figura Estranho Estranho Aeronave Aeronave Montante Montante Gesto 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 Renda 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 Batalha 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 Desastre O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Exato 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 Chão 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 Fábrica 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 Casar 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 Cliente 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 Gesto Gesto Renda Renda Batalha Batalha Desastre Desastre O suficiente O suficiente Exato 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 Chão Chão Fábrica 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 Casar Cliente Escalar 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 Adulto 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 Capítulo 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 Tigela 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 Já 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 Prejuízo 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 Elf Além disso Além disso Além disso Além disso Região 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 Liberar 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 Descalar Escalar Adulto Adulto Capítulo Capítulo Tigela Tigela Já Já Prejuízo Prejuízo Alvo Alvo Além disso Além disso Região Região Liberar Liberar Luta 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 Trancar 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 Existir 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 Ampla 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 Junção 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 Através 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 Semente Graduado 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 Perdoar 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 Superar 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 Luta Luta Trancar Trancar Existir Existir Ampla 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 Junção Através Através Semente Semente Graduado 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 Perdoar 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 Superar Superar Providenciar 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 Montanha 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 A floresta A floresta A floresta A floresta União 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 Surdo 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 Fio 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 Dever Fio Fio Do Fio 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 Rota 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 Empregar 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 Providenciar Providenciar Piloto Piloto Montanha Montanha A floresta A floresta União União Surdo Surdo Fio Fio Viver Viver Rota Rota Empregar Empregar Limitar 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 Mentira 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 Redação 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 Ganhar 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 Significar 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 Honra Alma Selvagem 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 Limitar Limitar Mentira Mentira Redação Redação Ganhar Ganhar Significar Significar Rocha Rocha Promessa Promessa Honra Honra Alma 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 Selvagem Selvagem Resolver 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 Elogio 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade Faculdade Tradição 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 Expresar 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 Especial 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 Propósito 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 Massivo 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 Habilidade 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 Menção 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 Resolver Resolver Elogio Elogio Faculdade Faculdade Tradição 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 Expresar 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 Especial Especial Propósito 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 dimensão escorregar 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 escavação 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 palácio 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 nativo 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 desapontado 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 reparar 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 empréstimo 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 Juventude A principal A principal A principal A principal Funcionários 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 Escorregar Escorregar Escavação Escavação Palácio Palácio Nativo Nativo Desapontado Desapontado Reparar Reparar Empréstimo 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 Juventude Juventude A principal A principal Funcionários 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 Vista 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 Proprio 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 Justo 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 Força 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 Previsão 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 Caminho 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 Exvisão 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 Aldeia 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 Receber 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 Solteiro 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 Lista 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 Proprio 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 Justo 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 Força 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 Previsão 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 Comali 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 Descivelmente Sures Ex trouvidas Exibição Aldeia Aldeia Receber Receber Solteiro Solteiro Trimestre 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 Resistente 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 Ilemento Registro 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 Medo 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Horrôn 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 Ninho, acordado, 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 trimestre, trimestre, resistente, resistente, elemento, elemento, registro, registro, medo, medo, com um ouro, com um ouro, horror, horror, terrível, terrível, Ninho, Ninho, acordado, 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 leve, 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 tesouro, 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 salve, 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 lama, 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 relativo, 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 tampa, 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 decidir, 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 decid Voar, 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 leve, leve, tesouro. Salve, salve, lama, lama, relativo, relativo, ou Tampa, tampa, decidir, decidir. Espero, 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 voar, voar. Disposto, 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 disposto. Logico, 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 logico. Rabo, 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 rabo. Aposta 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 Menor 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 Tor 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 Solo 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 Trigo 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 Plena 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 Disposto Disposto Lógico Lógico Rabo Rabo Aposta Aposta Menor Menor Tor Tor Solo Solo Trigo Pena Pena Lacuna Lacuna Resultado 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 Aguentar 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 Defender 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 Faminar Examinar 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 Masculino 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 Solitário 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 Enganar 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 Segredo 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 Função 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 De várias De várias De várias De várias De várias Resultado Resultado Aguentar Aguentar Defender Defender Examinar 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 Masculino 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 Solitário 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 Enganar enganar segredo segredo função função de várias de várias caridade 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 universo 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 depender 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 insistir 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 louco 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 autor curso 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 trilho 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 de tratar j jornal 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 Caridade Caridade Universo Universo Depender Depender Insistir Insistir Louco Louco Autor Autor Curso Curso Trilho Trilho Tratar Tratar Jornal Jornal Difundido 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 Formato Concentrado 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 Borracha 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 Verdade 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 Andorinha 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 Cibonete 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 Negrau 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 Claro 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 Ataque 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 Formato 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 Concentrado 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 Borracha 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 Verdade 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 Andorinha Andorinha Cibonete arena Cibonete Cibonete Batara Negrau Negrau Claro Claro Ataque Ataque Despertar 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 Voto 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 Prémio 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 Esfregar 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 a futuro, a futuro, a futuro, a futuro, anunciar, anunciar, anunciar. Classificação! Classificação 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 Arma 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 Farinha 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 Permitires 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 Despertar Despertar Voto Voto Prémio Prémio Esfregar Esfregar A futuro A futuro Anunciar Anunciar Classificação Classificação Arma Farinha Farinha Permitir Permitir Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Hábito 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 Cintura 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 Causa 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 Uniforme 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 Travesseiro 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 Moeda 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 Concurso 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 Confiar em Confiar em Hábito Hábito Cintura Cintura Causa Causa Uniforme Uniforme Reunçar Reunçar Peça Peça Travesseiro Travesseiro Moeda Moeda Concurso Concurso Combustível 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 Falso 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 Bastante 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 Desde há Desde há Desde há Cebola 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 Importar 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 Reins 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 Raiz Prisão 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 Inimigo 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 Gigante 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 Combustível Combustível Falso Falso Bastante Bastante Desde há Desde há Cebola Cebola Importar Importar Raiz Raiz Prisão 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 Inimigo Inimigo Gigante Gigante Clutar Cutar 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 Acidente 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 Ferro 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 Cronograma 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 Envolver 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 Cerimônia 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 Grampo 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 Juiz 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 Importam Repolho 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 Cutar Cutar Acidente Acidente Ferro Ferro Cronograma Cronograma Envolver 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 Cerimônia 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 Grampo Grampo Juiz Juiz Importam 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 Repolho Repolho Adolescente 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 Culpado 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 quadra lei 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 problema 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 espalhar 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 auxiliar 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 superior 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 lembrar 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 Junte-se. 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 Adolescente. Adolescente. Culpado. Culpado. Quadra. Quadra. Lei. Lei. Problema. Problema. Espalhar. Espalhar. Auxiliar. Auxiliar. Superior. Superior. Lembrar. Lembrar. Junte-se. Junte-se. Evento. 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 Fornecem. 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 Opinião. 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 Acreditam. 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 Visão. 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 Descobrir. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Acontecer. 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 Porto. 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 лиu. Lá. 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 E. 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 Evento. Fornecem Fornecem Opinião Opinião Acreditam Acreditam Visão Descobrir Descobrir Assim sendo Assim sendo Acontecer Acontecer Porto Porto Lá Lá Escopo 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 Senor 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 Colina 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 Comprimido 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 Excelente 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 Nervoso 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 Em 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 Posada 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 Fortuna 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 Sabedoria 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 Escopo 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 Senior Senior Colina Colina Comprimido 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 Excelente 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 Nervoso Nervoso Comprimido Em 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 Pousada Fortuna Fortuna Sabedoria Sabedoria Até 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 Excitar 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 Oceano 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 Vitória 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 Maçante 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Respiração 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 Turma Respiração Buraco 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 Aparecer 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 Aço 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 Até Excitar Excitar Oceano Oceano Vitória Vitória Maçante Maçante Pedir Ampostado Pedir Ampostado Respiração Respiração Buraco Buraco Aparecer Aparecer Aço Aço Exceto 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 Lançar 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 Oferta 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 Mensagem 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 Músculo 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 Forma 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 Comprimento 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 Manga 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 Util 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 Ladra-o 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 Exceto Exceto Lançar Lançar Oferta Oferta Mensagem Mensagem Músculo 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 Forma 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 Comprimento 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 Manga Manga Último 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 Usado LáDA-O 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 Possivelmente Possivelmente Chorar 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 Nem 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 Coragem 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 Comparar 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 Pista 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 Marinha 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 Idiota 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 Sincero 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 Dor 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 Possivelmente Possivelmente Chorar 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 Nem Nem Coragem Coragem Comparar Comparar Pista 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 Sincero. Dor. Dor. Corrigir. 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 Consultarium. 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 Templo. 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 Alarme. 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 Riqueza. 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 Operar. 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 Operar Extranjai-me 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 Perfeito 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 Pálcum 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 Afeiçoado 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 Corrigir Corrigir Consultório Consultório Templo Templo Alarme 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 Riqueza 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 Operar Operar Estranjai-me 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 Perfeito 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito pequeno Independente Orgulho 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 Perda 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 Prez 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 Coveniente 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 Tartaruga 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 Pervar Pervar Polvar Polvar Sombra 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 Muito pequeno Muito pequeno Independente Independente Orgulho Orgulho Perda Perda Preve Preve Sentido Sentido Coveniente Coveniente Tartaruga Tartaruga Provar Polvar Sombra Sombra Emprestar 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 Objetivo 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 Imenso 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 Geração 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 Gosto 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 Ascindo 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 Troca 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 Negar Sussurro 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 Recuperar 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 Emprestar Emprestar Objetivo Objetivo Imenso Imenso Geração Geração Gosto Gosto Ácido Ácido Troca Troca Negais Negais Sussurro Recuperar 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 Dentro 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Tendência 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 PERTENCER 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 TRIBUNAL 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 DIÁRIO 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 IMPORTANTE 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 SITUAÇÃO 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 SE 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 CANSADO 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 DENTRO DENTRO Arma de Fogo Arma de Fogo Tendência Tendência Pertencer Pertencer Tribunal Diário Diário Importante Importante Situação Situação C C Cansado Cansado Prazer 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 Repetir 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 Dramo Terramo 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 Diário 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 Meio Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Fogel 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 de repente personalizadas 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 prazer prazer repetir repetir ramo ramo diário diário perambular perambular meio ambiente meio ambiente sessão sessão foco foco de repente de repente personalizadas personalizadas val 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 orar 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 necessário 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 adicionar 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 em vez em vez em vez em vez desejo 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 adormecido 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 subir 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 selecionar 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 Vale, 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 orar, orar, necessário, necessário, adicionar, adicionar, em vez, em vez, desejo, desejo, adormecido, adormecido, subir, selecionar, selecionar, acima, acima, contato, 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 desenvolve, 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 seguro, 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 derramar, 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 comunicar, 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 brigo, 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 anjo, 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 anjo. maconha 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 Personagem 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 Aventura 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 Contato Contato Desenvolve 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 Seguro 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 Derramar 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 Comunicar Comunicar Perigo 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 Anjo Anjo Maconha 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 Personagem Personagem Aventura Aventura Fshar 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 Pot Potts Falte Guia Maravilha 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 Ganho 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 Nós 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 Pelestra 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 Herói 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 Muito 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 Fechar 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 Potts Potts Falta Falta Guia 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 Maravilha 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 Ganho 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 Herói Muito Muito Cotovelo 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 Documento 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 Silêncio 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 Névoa 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 Tímido 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 Desperdício 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 Colhaita 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 Teto 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 Balanço 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 Tarifa 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 Cotevelo 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 Documento Documento Silêncio 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 Névoa Névoa Tímido Tímido Desperdício 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 Colhaita Colhaita Teto 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 Balanço Balanço Tarifa Tarifa Osso 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 Medio Medio Médio 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 Falhou 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 Young Momento 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 Exército Exército Indice 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 Senhor 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 Salário 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 Filme 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 Olavo 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 Osso Osso Médio Médio Falhou Falhou Momento Momento Exército Exército Índice Índice Senhor Salário Salário Filme Filme Olavo Olavo Joalharia 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 Comunidade 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 Inundar 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 Favor 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 Considerar 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 Ansioso 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 Dobrar 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 Impressionar 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 Cruz 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 Diferente 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 Joalharia Joalharia Comunidade Comunidade Inundar Inundar Favor Favor Considerar Considerar Ansioso Ansioso Dobrar Dobrar Impressionar 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 Cruz 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 Diferente Diferente Exigem 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 Animado 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 Conduzir 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 Interesse 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 Inferior 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 Reforma 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 Efronteira 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 Dívida 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 Diminuir 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 Sofra 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 Exigem Exigem Animado 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 Conduzir Conduzir Interesse 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 Inferior 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 Reforma Reforma Efronteira 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 Dívida 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 Fémea Morto 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 Especialmente 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 De fato De fato De fato De fato Sobrinha 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 Continuar 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 Valor 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 Mistério 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 Batida 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 Coçar 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 FÉMEA FÉMEA MORTO MORTO ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE DE FATO DE FATO SOBRINHA SOBRINHA CONTINUAR CONTINUAR VALOR VALOR MISTÉRIO MISTÉRIO BATIDA BATIDA GUESSAR GUESSAR REMÉRIO 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 RECIOSO 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 ESCRAVO 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 Público 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 Ferramenta 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 Reduzir 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 Complexo 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 Comum 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 Cunitas 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 Solgade 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 Remédio Remédio Recioso Recioso Escravo 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 Público 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 Ferramenta Ferramenta Reduzir 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 Complexo 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 Comum 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 Cunitas 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 Solgade 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 Campanha 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 C Sierra Campanha Casal Besal Posito Que musa Não Casal 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 Contudo 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 Hesitar 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 Lidar com Lidar com Lidar com lidar com possível 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 todo 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 corrida 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 areia 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 aza 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 campanha campanha casal casal com tudo com tudo editar editar lidar com lidar com lidar com possível possível todo 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 corrida 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 areia 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 asia 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 envergonhavam envergonhavam Envergonhado Envergonhado Alegria 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 Convite 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 Movimento 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 Desafio 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 Partida 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 Mordida 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 Dicionário 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 Berbeiro Berbeiro Verbeiro Verbeiro Estrutura 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 Envergonhado Envergonhado Alegria Alegria Convite Convite Movimento Movimento Desafio Desafio Partida Partida Mordida Mordida Dicionário 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 Verbeiro Verbeiro Estrutura Estrutura Carregal 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 Costa 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 Cadeia 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 Chefe Chefe Sem 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 Prata 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 Equilibrar 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 Ativo 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 Embruso 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 Ilha 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 Carregar Carregar Costa Costa Cadeia Cadeia Chefe Chefe Sem Sem Prata Prata Equilibrar Equilibrar Ativo Ativo Embrulho Embrulho Ilha Ilha Perceber 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Contra 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 Arrumado 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 Estúpido 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 Convidado 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 Apertar 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 Contraste 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 Talento 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 Comparecer 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 Perceber 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 Em vez de, contra, contra, arrumado, arrumado, estúpido, estúpido. Convidado Convidado Apertar Apertar Contraste Contraste Talento Comparecer Comparecer Droga 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 Confortável 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 Carpintero Corpintero 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 Provável 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 Morango 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 Vivo 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 Pia 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 Levantar 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 Secretário 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 Júnior 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 Droga Droga Confortável Confortável Carpinteiro Carpinteiro Provável Provável Morango Morango Vivo Vivo Pia Pia Levantar Levantar Secretário Secretário Júnior Diretor 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 Toss Toss Complicado 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 Conscioso Conscioso Corso Complicado Conscioso Enfim Consciste Consiste Consiste, consiste, língua, 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 cérebro. Cérebro, cérebro, cérebro. Fumaça, 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 fumaça. Fumaça, carreira. Carreira, carreira. Carreira, universidade. 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 Diretor. Diretor. Tosse. Tosse. Complicado. Complicado. Consiste Língua Cérebro Fumaça Fumaça Carreira Carreira Universidade Universidade Instante 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 Vizinho 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 Enterrar 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 Aluno 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 Gritar Educado 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 In Vazico Demo Vazico Nota nota, 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 raramente, 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 raramente. Instante, 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 vizinho. Enterrar, enterrar, aluno, aluno. Gritar, gritar, educado, educado. Básico, básico. Nota, nota, raramente, raramente. Trovão, trovão. Gerir. 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 Tender. 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 Exemplo. 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 Dobra. Pelosos. 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 Tivão 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 Período 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 Amplo 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 Torre 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Gerit Gerir Tender Tender Exemplo Exemplo Dobra 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 Pedosos Pedosos Vão Vão Período 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 Amplo 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 Torre Torre Garganta 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 Evitar 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 Prática Prático 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 Realizar Entrar 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 Real 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 Limora 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 Querida 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 Natureza 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 Resposta Resposta Evitar Evitar Prática Prática Febre Febre Realizar 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 Entrar Entrar Real Real Vir Real Limora 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 Querida 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 Certo 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 Exame 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 Picante 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 Projeto 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 Coção 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 Cancelar 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 Estômago 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 Campo 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 Bravo 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 Cadiz e Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Certo 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 Exame Exame Picante Picante Projeto Projeto Poção Cancelar Cancelar Estômago Estômago Campo Campo Bravo Bravo Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Departamento 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 Médico 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 Vista Prevento Vista Vista Lif mogą calor 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 casamento 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 Arco 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 Deveria 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 Comércio 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 Lavandaria 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 Geral 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 Departamento 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 Médico Médico Vista 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 Calor Calor Casamento Casamento Arco 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 Deveria 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 Comércio Comércio Lavandaria 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 Geral 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 Colar 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 Imposto Paz 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 Antepassado 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 Tempestade 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 Unidade 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 Contratar 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 Preço História 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 Mente Mente Colar 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 Imposto Imposto Paz 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 Antepassado Antepassado Tempestade 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 Unidade 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 Contratar 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 Preço 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 História 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 Mente 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 Compor 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 Amizade Amizade Tuença 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 Solto 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 Cura 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 Ferver 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 Preguiçoso 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 Compor Compor Ponte Ponte Amizade Amizade Doença Doença Solto Solto Cura Cura Poulo Poulo Aumentar Aumentar Ferver Ferver Preguiçoso Preguiçoso Alvorcer 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 PIPA 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 RIZAO 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 GRUCEIRO 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 VÁRIOS 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 CONGELAR CONGELAR RUGELAR RUGELAR AMDRONTAR 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 SALTO 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 SUTAK 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 Ovo ser Ovo ser Pipa Pipa Região Região Grosseiro Grosseiro Vários Vários Congelar Congelar Amedrontar Amedrontar Salto Salto Sotaque Sotaque Suave Suave Outro 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 Flux Fluxo 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 Inseto 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 Cultura 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 Desaparecer 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Nenhum 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 Restrear 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 Reclamar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena? Que vale a pena? Outro Outro Fluxo Fluxo Inseto Cultura Cultura Desaparecer Desaparecer Sempre que Sempre que Nenhum Nenhum Rastrear 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 Reclamar 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 Ordinal 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 Lido Lidar 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 Destruir-se 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 Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um negócio, um negócio, um negócio. um negócio propriedade 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 guarda 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 conteres 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 ordenar ordenar lidar lidar destruir destruir durante durante um milhão um negócio um negócio um negócio propriedade 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 guarda guarda com conter 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 globo Globo permanecer 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar oficial 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Rápido 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 Inteligente 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 Machucar 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 Grosso 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 Poder 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 Permanecer Permanecer Em outro lugar Em outro lugar Oficial Oficial Rápido Algum lugar algum lugar algum lugar Rápido 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 Inteligente Inteligente Machucar Machucar Grosso Grosso Poder Poder Cego 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 Imagem 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 Calma 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 Lixo 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 Preparar 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 Conquistar 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 TECHNOLOGIA 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 FRESCO 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 GREVE 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 Cego Cego Imagem Imagem Calma Calma LIXO 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 AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO PREPARAR PREPARAR CONQUISTAR 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 Greve Experimentar 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 Sério 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 Linha 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 Conversação 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 Charme 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 Honesto 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 Princípio 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 Intentars 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 Poluir-se 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 Superfície 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 Experimentar Experimentar Sério 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 Charme. Honesto. Honesto. Princípio. Princípio. Intentar. Intentar. Poluir-se. Poluir-se. Superfície. Superfície. Viagem. 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 Torção. 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 Nível. 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 Humano. 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 Capitão. 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 Cru. 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 Amarbo. 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 Proteger. 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 Local. Local 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Viagem Viagem Torção Torção Nível Nível Humano Humano Capitão Capitão Cru Cru Amarbo Amarbo Proteger Proteger Local Local Por pouco Por pouco Sangue 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 Compra 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 Vela Placão 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 Agulha 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 ELEGER TEMPERATURA 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 ADMITEM 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 VASO 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 DÚZIA 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 SANGUE SANGUE COMPRA COMPRA VELA VELA PLAÇÃO PLAÇÃO AGULHA AGULHA ELEGER 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 TEMPERATURA 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 ADMITEM ADMITEM VASO 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 DÚZIA 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 CRIO 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 RELATÓRIO 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 Erro. Erro. Vantagem. 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 Devo. 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 Crescer. 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 Sujeito. 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 Marca. 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 Variar. Criou. Criou. Relatório. Relatório. Erro. Erro. Vantagem. Vantagem. Devo. Devo. Crescer. Crescer. Sujeito. Sujeito. Marca. Marca. Bombear. Bombear. Variar. Variar. Orgulhoso. 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 Militares. 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 Nomear. 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 Golpe. 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 Introduzir. 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 Proveja. 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 Facto. 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 Abaixo 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 Inveja 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 Orgulhoso Orgulhoso Militares Militares Nomear Nomear Golpe Golpe Introduzir Introduzir Proveja Proveja Facto 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 Área Área Abaixo Abaixo Inveja 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 Morciaria 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 Polo Polo Cega 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 Custe 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 Jurar 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 Acho 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 Libertir 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 Frente 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 Empresa 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 Sociedad 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 Morciaria Morciaria Polo Polo Segue Segue Custo Custo Jurar 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 Frente Empresa Empresa Sociedade Sociedade Tózinho 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 Efeito 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 Poema 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 Função 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 Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Guerra 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 Grande 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 Més 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 Pauzinho Pauzinho Efeito Efeito Poema Poema Função Função Diligente Diligente A não ser que A não ser que Guerra Guerra Grande 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 Mês Mês Atrás Atrás Perdão 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 Descrever 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 Século 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 Dúvida 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 Durido 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 Aceita 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Coisa 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 Queimar 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 Perdão Perdão Exercício Exercício Descrever Descrever Século Século Dúvida 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 Em linha Rita. Coisa. Coisa. Queimar. Queimar. Conta. 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 Paciente. 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 Borboleta. 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 Justa. 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 Tal. 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 Pleno. 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 Plano. Plano. Azidar. 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 Concertar. 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 Peso. 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 Peso Pérez 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 Conta Conta Pérez Paciente Paciente Borboleta Borboleta Justa Justa Tal Tal Plano Plano Asidar Asidar Consertar Consertar Peso Peso Parece Parece Multidão 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 Entre 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 Elementar 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 Sair 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Aviante 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 Confundir 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 Presente 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 Sucedente 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 Discutir 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 Multidão Multidão Entre Entre Elementar Elementar Sair Sair Ao longo Ao longo Aviante Aviante Confundir Confundir Presente Presente Suceder Suceder Discutir Discutir Mastigaço 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 Internacional 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 Fundição 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 Obedecer 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 Corredor 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 Águia 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 Respeito 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 Compartilhar 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 Inferno 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 Angulo 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 Mastigar Mastigar Internacional Internacional Fundição Fundição Obedecer Obedecer Corredor Corredor Águia Águia Respeito 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 Compartilhar 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 Inferno Inferno Ângulo 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 Admirar 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 Ervilha 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 Milhares 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 Unha 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 Sobrinho 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 Eutronics 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 Remover 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 Refeição 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 Pouco 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 Depressivo 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 Admirar Admirar Ervilha Ervilha Melhores Melhores Unha Sobrinho Sobrinho Eutrónicos Eutrónicos Remover Remover Refeição Refeição Pouco Pouco Depressivo Depressivo Relaxar 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 Inventar 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 Capaz 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 Difícil 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 Além 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pó 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 Frase 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 Romântico 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 Planeta 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 Relaxar Relaxar Inventar Inventar Capaz Capaz Difícil Difícil Além Além Duas vezes 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 Romântico Planeta Planeta Sintos 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 Molhado 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 Humor 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 Amostra 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 Informat 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 Preferir 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 Aplique 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 Tubarão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Chateado 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 Simples Simples Molhado Molhado Humor 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 Amostra 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 Informat Informat Aplique Preferir 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 Aplique 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 Tubarão Tubarão Em dobro Em dobro Em dobro Chateado 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 Experiência 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 Pissageiro 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 Derrota 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 Liberdade 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 Roubar 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 Altura 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 Grammatica 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 Marso Março 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 Cumprimentar 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 Romance 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 Experiência Experiência Pessageiro Pessageiro Derrota Derrota Liberdade Liberdade Roubar Roubar Altura Altura Gramática Gramática Março 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 Cumprimentar 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 Romance Romance Bell 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 Semente 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 companheiro, servir, 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 completo, 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 ocorrer, 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 reunir, 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 carvão, 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 ponto, 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 ainda, 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 pele, 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 semelhante, semelhante, companheiro, companheiro, servir, servir, completo, completo, ocorrer, ocorrer, reunir, reunir, carvão, carvão, ponto, 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 ainda, ainda, apesar, 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 trabalhado, encontra, ou, depois, trabalhos, 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 Ninguém Extensão 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 Imagina 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 Vós 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 Pálido 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 Castelo 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 Competir 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Com Apesar Apesar Trabalho Trabalho Ninguém Ninguém Extensão Extensão Imagina Imagina Voz 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 Pálido Pálido Castelo Castelo Competir 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Aconselhar 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 Explicar Aconselhar Aconselhar Explicar 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 自己 Explicar Explicar Exportar 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 Altamente 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 Transporte 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 Capacidade 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 Memória 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 Maneira 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 Nação 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 Carteira 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 Aconselhar 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 Explicar Explicar Exportar 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 Altamente Altamente Transporte Transporte Certificou Carteira Capacidade Efeira Carteira Maneira Nação Nação Carteira Carteira